1, 2, 1, mais um, mais um, agora é possível, claro que é! Oi pessoal, tudo bem? Hoje é um dia bem especial pra mim, porque eu vou ter o prazer de treinar com esse grande treinador, o professor Fábio Chiodini, que eu estava muito ansiosa pra conhecer o trabalho dele, é uma honra. A honra é minha, honra minha estar aqui com você, poder te massacrar. Nossa, vou adorar. Vai ser muito bacana, o massacre no bom sentido, né Mi? Porque o objetivo desses vídeos, na verdade, além de motivar as pessoas que estão assistindo, é também fazer com que elas aprendam aquilo que a gente for podendo ensinar aqui, logicamente, no tempo que a gente tem, pra que a gente consiga ativar o maior número de músculos possíveis, os músculos alvo e preservar a integridade física, tanto a sua quanto a de quem está nos assistindo em casa, né? Esse é o principal objetivo do vídeo. Então vamos lá sofrer um pouquinho? Bom, vamos sofrer, fiquem ligadinhos, porque a gente vai mostrar a realidade aqui, faz dois anos que eu treino sozinha, viu professor? Então, não vai ser fácil pra mim, acreditem, então fiquem de olho. Vou considerar esses dois anos. Bom, pessoal, então a gente vai fazer um treino de membros inferiores. Quando a gente fala em membros inferiores, a gente joga aqui quadríceps, parte anterior da coxa, risco tibiais, parte posterior e glúteo. Buscando sempre as maiores amplitudes possíveis, logicamente, dentro da capacidade da Michelle, que eu vou descobrir aqui hoje. Então, nesse aparelho aqui em específico, que é barra guiada, cursor, switch, machine, depende da região que você está. A primeira coisa é, hoje tá frio, então a gente vai aquecer primeiro, eu não tô utilizando carga ou peso, só o peso da barra, Mi, posicione-se por favor. Então, aqui, galera, ó, é interessante vocês olharem a barra, que é fixa, e a Mi, ela vai posicionar os pés ligeiramente à frente da barra, ligeiramente à frente. Então, não é lá na frente, então ela vai se pendurar e nem atrás. É como se a gente traçasse um este imaginário aqui, ó, cair exatamente nos calcanhares como se fosse a barra livre. Para, 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 pelo amor de Deus, guarda a barra, que eu vi uma coisa do... Dá esse tênis aí pra mim, Mi. Ai, meu Deus, ó lá, tá vendo? Já começou tudo errado, eu falei pra vocês, o que aconteceu? Dá esse tênis aqui pra mim. Meu Deus, o tênis tá errado! Ó, eu vou esconder a marca. Gente, não usem esses tênis que vai treinar, tá? Esses tênis não são apropriados para musculação. Eles têm um mecanismo compensatório aqui, Mi, que é como se fosse um calço, é como se eu estivesse pisando em cima de uma madeira, então ele vai fazer um mecanismo compensatório. Então, se você tiver algum encortamento muscular na região do teu tornozelo, a gente causa um mecanismo compensatório e carga compressiva no teu joelho. Então, a gente vai fazer descalço, tá? Ah, tá. Então, tem que ser um tênis plano. Um tênis plano, plataforma reta, dura, sólida. E, lógico, a academia permitiu, eu não perguntei, então eles vão deixar. E a gente sempre cuidar da tua segurança. Então, aqui, se não for escorregadinho, vai ser fantástico. Vambora! A Michelle, ela consegue deixar, não para em cima, tá? As curvaturas anatômicas da coluna totalmente preservadas. Ela consegue fazer uma grande amplitude sem fazer retroversão de quadril, que é botar o bumbum lá para dentro. E isso faz com que a gente tenha a maior efetividade possível desse exercício, que é o agachamento. E aqui, uma coisa muito bacana, que é os cotovelos apontando para baixo. Então, automaticamente, o latíssimo do dorso dela fica em isometria, se inserindo aqui na região do quadrado lombar, que também ativa toda a musculatura sacro-oxígena, que também em isometria, para que ela evite essa retroversão. Então, essa mobilidade de ombro dela é excelente. Estar apontando os cotovelos para baixo é proposital, ok? Mais uma só, me... Ok, aquecemos, guardou a barrinha. Agora, a gente vai começar o treino. Sem parar em cima, sempre um movimento dinâmico, tá? Isso. Aí, você está se olhando no espelho, não para em cima, não para em cima. Em cima, ó, aqui já desceu, ó. Aqui, ó. Isso, ó. Você mantém a contração durante todo o tempo. Perfeito. Então, lá em cima você vai descansar, ó. Isso. E aí, você está se olhando no espelho, certo? Então, eu quero o teu joelho sempre apontando na direção do teu pé. Ele não pode apontar nem para fora, nem para dentro. Sempre na direção do teu pé, ok? Se o pé está apontando para as três horas, o joelho tem que estar para as três horas também. Isso. Vamos lá. Ótimo. Bom. Excelente. Vai, vai, vai. Não para em cima, não para em cima. Movimento constante, movimento constante. Na barra guiada, eu posso ajudar na própria barra, porque a barra é fixa. Então, não desloca a Michele. Vai, abre os olhos, abre os olhos e continua. Continua. Bora, bora. Não para em cima, Mi. Aqui já desceu. Abre os olhos. Abre os olhos. Sofra de olhos abertos. Sofra de olhos abertos. Olha lá no espelho. Olha no espelho. Queixo para dentro, queixo para dentro. Queixo para dentro. Se travar, você vai guardar lá embaixo. Se travar, você vai guardar lá embaixo. Se travar, você vai guardar aqui embaixo. Guarda, 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 guarda. Aqui, ó. Perfeito. Ó. Para isso que servem esses ganchinhos aqui da barra fixa. Muita gente não chega a falha concêntrica, que é um marcador hipertrófico, onde você perde a capacidade de empurrar por essa questão da dor, né? Então, para lá em cima e guarda. Não. Eu tenho todas essas plataformas de segurança e aqui, ó. Plataforma de segurança para que ela não fique esmagada embaixo da barra. Aí, agora é comigo para te ajudar. Vocês não estão percebendo, né? Não tem como perceber, mas é muito bacana que a Michelle, ela tem uma força bem interessante do transverso abdominal, que é um músculo profundo. Então, o músculo dela fica bem rígido durante o movimento. Então, é outra coisa chamar a atenção aqui para ela não fazer força com o músculo do abdômen, né? Para não ficar com aquela barriga que parece uma sucuri que engoliu um boi, que a mulherada tem ficado aí com o abdômen quadrado, né? É isso, ó. É isso aqui, ó. Olha só, o abdômen dela lá para dentro, ó. Isso. Cola as costelinhas aqui, Mi. Bora. Isso. Lá embaixo, não para em cima. Isso. Olhos abertos, queixo para dentro. Isso. Direciona o joelho lá para os teus pés sempre. Não deixa eles fecharem, não deixa rodar medialmente. Isso. Mas, a hora que as pessoas estão te assistindo, elas querem mais de você. Elas esperam o máximo. Isso aí é o teu máximo? Não. Esse é o teu máximo, Mi? Fala para mim. Não é o teu máximo. Não é o teu máximo. Você está conseguindo falar. Bora. Abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. Vamos. Bora. Bora. Não. Ó. Isso aí jamais. Parou. Ok. Meu. Ótimo. Excelente. Isso. Desce. Continua descendo. Você não tem que diminuir a amplitude porque eu aumentei o peso. Eu vou te ajudar sem confiar em mim. Vamos lá. Não para. Em hipótese nenhuma, você para. Continua descendo bem. Continua segurando esse teu joelho porque se precisar, ó, eu te ajudo. Tá vendo? Sentiu? Ajuda, ó. Isso, ó. Tá começando a falar. Eu te ajudo na concentra. Que você não pare em cima. Perfeito, Mi. Vamos, Mi. Raça. Raça porque as pessoas querem ver você dar o melhor de si. Sempre o melhor. Três. Sempre o melhor. Não mexe a cabeça. Você não é uma tartaruga. Olha o joelho. Olha o joelhinho. Olha o joelhinho. Olha o joelhinho. Eu, eu, eu e você. Aí. Pode soltar. Fica. Não tira os pés do lugar. Em três, dois, um. Vai. Já. Bora. Bora que durante o exercício ninguém desmaia. Se ficar parada pode ser. Vamos lá. Bora. Em movimento você não vai apagar. Vamos lá. Abre os olhos. Queixinho pra dentro, Mi. Vamos, Mi. Vamos, Mi. Bora. Atrava esse abdômen e desce. Desce de verdade. Desce de verdade. Desce de verdade. Como você estava descendo antes. Isso. Abre os olhos. Abre os olhos. Eu e você. Quatro. Abre os olhos. Lá embaixo. Três. Abre os olhos pra ver esse joelho. Dois. Eu e você. Eu e você. Confia em mim. Só mais um. Aí. Fechou. Fica. Fica sem peso. Vai. Você começou aquecendo com isso aqui, ó. Você fez infinitas repetições. Continua. Isso. Mantenha o joelhinho na direção. Vai, vai. Não deixa o joelho fechar. Por favor. Você consegue. Não deixa o joelho fechar. Isso. Direção do pé. Vai, 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 vai. Deixa comigo. Vamos lá. Bora. Bora, Mi. Vamos. Bora. Isso. Raça. Parou. Pode soltar. Ótimo. Excelente. Boa. Tem o cotovelo apontando pra baixo. Pra baixo. Durante todo o movimento. Não encosta na minha mão. Não encosta o cotovelo na minha mão. Não encosta. Vai, que eu sei que tem mais sensibilidade nesse ombro aí. Bora. Isso. Vamos, Mi. Bom. Bom. Apoio da barra no trapézio, ó. Não é lá em cima na cervical. Não precisa de espuminha. A espuminha tira a sensibilidade do pescoço. Vamos, Mi. Não para em cima. Ajuda, ó. Se dá aqui na região das costelas flutuantes, ó. Então, bora, Mi. Eu e você. Três, três, três. Começando a falhar agora. Desce, desce. Confira em mim. Confira em mim. Confira em mim, por favor. Desce. Amiga é esse movimento. Aí, aí. Vai sempre com as duas pernas juntas. Aí. Ótimo. Aí sim. Gente, dá uma coisa interessante aqui pra olhar. A Mi já tirou a camisa, que já deu calor. Eu tô com frio ainda. Mas, enfim. A Mi, ela tem uma boa percepção corporal. Então, vocês vão ver que ela consegue ativar bem o bracing, que a gente chama que é fechar essas costelas flutuantes. Ou seja, não utilizado o músculo abdominal, da parede abdominal, como músculo auxiliar no movimento. Então, quanto mais ela manter travado, menores as possibilidades desse músculo ajudar. Maiores as possibilidades desses aqui, que é o que a gente quer se desenvolver. E do contrário, não ser verdadeiro, né? Porque a gente vê hoje, é uma mulherada com a cintura quadrada, feia, justamente por fazer força com o abdômen. Quando aqui o objetivo é membros inferiores. Bora, Mi? Repetindo, né? Que você tá descalça, porque você tava com o tênis inapropriado. Então, aqui o chão não é liso, não é escorregadio. Tá confortável pra você, Mi? Tranquilo? O cotovelo sempre apontando lá pra baixo, ó. Quanto mais... Isso, ó. Aí o movimento fica bem verticalizado. Vai embora. Eu vou te ajudar. Você tem que confiar em mim. Confia em mim. Desce, verdade. Você consegue descer. Isso! Olha pras pessoas. Olha pras pessoas. Olha pras pessoas que elas tão olhando pra você. Elas tão buscando uma inspiração, Michelle. Você precisa ser inspiração pras pessoas. Não é uma fracassada. Bora? Você é uma fracassada ou uma vitoriosa? Fala pra mim. Hein? Bora, Michelle. Isso, aí. Agora se acordou. Olha só. E agora? Olha aí que beleza. 3, 1 e... 2... Mais uma. Mantenha o abdômen. Aê! Boa. Sempre os dois pés juntos. Perfeito. Agora sim. Agora eu gostei. Acordou. Seja bem-vinda, Michelle. Agora, nessa série, a gente tá fazendo uma série crescente. Olha, eu tô acrescentando peso, certo? A gente vai pra terceira série aqui, mim. Eu botei uma carga a mais, um peso a mais. Quando você terminar, eu vou tirar. A gente vai fazer um drop. Então eu vou tirar mais ou menos 50% do peso. A gente vai ter que chegar pelo menos no mesmo número de repetições que a gente tava fazendo anteriormente. Então, não dá migué. Ok? Vamos lá. Mantenha esse cotovelo apontando pra baixo. Desce. O padrão, ele não pode cair. Desce. Isso. Aí, ó. Qualquer coisa, você tem a plataforma aqui, ó. Por isso que você tá dentro de uma gaiola de agachamento, ó. Não tem perigo, ó. Qualquer coisa, a barra vai ficar aí. Tranquila. Vambora. Isso. Continua descendo. Opa, eu e tu. Calma. Vai de novo. Vai. 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 Bora que você tá segura aqui. Eu vou deixar você falhar aí embaixo na gaiola. Ok? Eu vou deixar você falhar aqui embaixo. Ó. Ó. Pronto. Está segura. Sai de baixo. Pra isso que serve a gaiola de agachamento, gente. Ó. Eu deixei ela falhar aqui de propósito. Eu poderia ter ajudado ela a subir. Fiz de propósito pra mostrar pra vocês que tem gente que tem a gaiola e sai da gaiola pra agachar. Não. Isso aqui é uma zona de segurança. Ok? E vou fazer o que eu falei antes, que era o drop. Então, Michele, de pé um, dois, na frente da barra. Pode ficar que eu te dou ela nas costas. Vai. Acelera um pouquinho. Isso. Vem. Ó. Isso. Aí, diferente da barra guiada, ajuda sempre aqui é no corpo. Tá? Sempre nas costelas dela. Aqui, ó. Se eu ajudar na barra, como a barra é a barra livre e o corpo dela também é um corpo livre no espaço aqui, eu posso deslocar ela. Então, ajuda no corpo. Percebendo. Pra cima. Eu e você. Aí. Guardou. Bom. Vem aqui atrás, Michele. Aqui. Estende os braços. Ombros pra trás. Ombros pra trás. Agacha. Aqui. Desce. Vai. Pode ser. E desce. Encosta na minha mão. Não empurra a minha mão. Encosta. Só encosta. Isso. As pessoas querem ver você sofrendo mesmo. Porque até agora tá uma moleza. Continua assim. Continua assim. Vai. Não para. Minha mãe também faz desse jeito. Para embaixo. Para embaixo e segura. Abre os olhos. Abre os olhos. Abre os olhos. Cinco. Não. Queixo pra dentro. Quatro. Três. Dois. Aí. Boa. Excelente. Maravilha. Olha só. Eu trouxe a minha aqui pro Leg 45, gente. E ela tá de meia ainda. Certo? Essa plataforma é uma plataforma bem aderente. Então, de repente, em alguma academia não exista esse tipo de plataforma. Aquela plataforma metálica. Então, nesse caso, ela voltaria a calçar o tênis. Aqui, ela tá numa zona de segurança bem tranquila. Tá? Afasta mais as pernas aqui, mim. Lembrando, teus joelhos apontando para os pés. Eles não podem fechar. Ok? Costa, cabeça. Queixo pra dentro. Ombro pra trás. Como que é quando você fala? Ó, pra dentro é isso aqui, ó. Isso mesmo. Certo? Então, as escápulas não saem do banco. Elas encostam. Por isso, os ombros pra trás. E a lombar não encosta. Minha mão tem que passar aqui embaixo. E ao mesmo tempo, você tem que puxar esses transéreos pra dentro. Ó, gente, que difícil fazer isso. Ó, isso aí. Mantenha o teu quadril na máquina. Empurra. Isso. Você tá sentindo que você tá apertando a minha mão, né? Sim. Então, solta a minha mão. Vai. Como? Isso aí, ó. Percepção corporal. Você tem que dominar. Não aperta a minha mão. Ao mesmo tempo, você não solta o seu abdômen, ó. E aí, não tem força com o abdômen. Olha como só 20 quilos cada lado. Nossa, só só. É, tão pesados, não tão? Porra, muito. Ó, vou tirar a mão. Faz livre agora, vai. De qualquer jeito, vai. Ah, eu faço aula. Vou brincar, gente. Agora, ó. Vamos botar a mão aqui de novo, ó. Trava o abdômen. Vai. Sem usar músculo sinergista. Olha aqui, ó. Não tem mais força, ó. Sem mexer a cabeça. Tartaruga, vai. Não aperta a minha mão. Pressiona o abdômen. Isso. Isso é cinesiologia e biomecânica. Vamos lá. São lindas. Basta saber usar. Vamos lá. Três. Queixo pra dentro. Não pra cima. Mais um. Aí. Fecha. Boa. Excelente. Então, aqui de novo, ó. Se ela for utilizar de músculo sinergista, sinergista se leia-se músculos auxiliares, tá? Então, aqui, por exemplo, o músculo abdômen. Eu posso encher de peso. Então, as pessoas têm aquela mania feia de perguntar, quanto que você bota no leg 45? Ah, eu boto 450 quilos, a pessoa fala. Mas aí, a pergunta é, com o que que ela está empurrando? Com os membros inferiores, com o abdômen? Mexi aqui com a coluna? Então, sempre estática pra trabalhar do quadril pra baixo, tá? Já liberei a máquina pra você e tem que confiar em mim que eu vou te ajudar, ó. Tá sozinha, mas desce bem. Pode descer. Enquanto o quadril não sair da máquina, você pode descer. Não deixa a lombar apertar tua mão. Isso, ó, já tá pesado, ó. Bom, vai. Ótimo. Você está tornando o exercício pesado porque você está utilizando só as suas pernas. Ótimo. Não mexe. Não mexe que depois eu já vou explicar porque você não pode mexer a cabeça. Abdômen. Isso, boa percepção corporal. Força lá nos calcanhares, não na ponta do pé. Isso, queixinho pra dentro. Olho aberto pra olhar, ó, joelho alinhado, ó. Ok, pode tirar a mão e fechar. Fecha o outro lado pra mim. Perfeito. Tá, então, ó, você colocou a mão atrás antes, Mi, agora você tirou ela. Tá, então você desenvolveu a percepção corporal de que a lombar não pode encostar, correto? Vamos ver se você vai conseguir manter isso durante a execução. Empurrou. Abriu aqui. Vamos lá. Vou olhar de longe, nada mexe. Continua descendo um pouquinho mais. Pode descer um pouquinho mais, não para em cima. E aí, como é que tá a percepção da lombar, tudo bem? Bom, ó. Ótimo. Esse abdômen cravado lá dentro, a lombar não encosta. Eu estou te ajudando, confia em mim. Tem que ter raça, Mi. Aquela raça que você tem. Bora. Isso, guerreira. Sem jamais estender totalmente o joelho. Jamais. Aqui, ó. Vai. 4, queixo pra dentro. 4, 3, 2, para mais um pouquinho em cima. Aqui, põe a mão nos joelhos. Fica aí. Atenção. Mi, tira a mão dos joelhos e dale. Vai. Bora. Acelera. 1, 2, abre aqui. Vai. 3, eu vou te ensinar a roubar. Põe a mão nos joelhos. Só na hora de empurrar. Tira. Agora. Isso. Isso, agora. Isso. Sem tirar os ombros, só a mão. Ó, você sozinho, ó. Quando você não tem ajuda, você se ajuda, ó. Vamos chegar à falha real. Mais uma dá. Mais uma dá, não mexe a cabeça. Aí. Fechou? Pode fechar. Cuidado. Aberto. Aí. Uh, essa técnica, realmente, não tremei assim. E aí, pode ser. Perfeito. Ótimo. Então, aqui, gente, ó. A dica de manter as curvaturas fisiológicas sempre preservadas. Isso vale para qualquer exercício. Então, a lombar. Tem uma curvinha que você está em pé. Então, você não anda assim. Senão, seria assim que você sentaria, encostando a lombar. Então, a gente só mantém a curvatura normal, passando mais ou menos o espaço de uma mão. E aí, você não utiliza o abdômen como músculo sinergista. Simples assim. E esse aqui é um exercício que a gente vê na internet, as pessoas subindo em cima, ganhando fora. É, 240 e tudo mais. Vem treinar comigo para ver se vocês conseguem. Vamos embora. Gente, a gente está aqui num leg 180 graus, ou leg horizontal. Eu peguei um step emborrachado, porque ele não tem uma regulagem adequada para o tamanho da Michelle, que ela é mais baixinha, né? Ela não está vendo aqui. Que ela é mais baixinha. Então, eu vou colocar esse step na posição correta, é importante que vocês percebam, para que eu consiga ganhar mais amplitude. Porque a Michelle consegue trabalhar em grande amplitude. Então, eu vou usar isso aqui como ferramenta para a gente continuar trabalhando em grande amplitude. Reparem o local que eu vou colocar. É comum a gente ver pessoas colocando aqui, ó. Não façam isso. Porque se, de repente, escorregar, virar, cair, a pessoa vai ficar esbagada aqui, vai sofrer um acidente. Então, onde é que eu vou colocar? Nas costas. Tira um pouquinho o bumbum, mim. Aí, ó. Eu não mudo o formato do aparelho. E ela apoia aquele step emborrachado e ganhou pelo menos mais uns 20 centímetros aqui de amplitude, tá? Nada muda na tua postura. Encosta a cabeça. Queixinho para dentro. Ombro para trás. Ó, a lombar dela aqui não pode encostar. Isso aí, ó. Bora, Mii. E o abdômen, ao mesmo tempo, ó. Ombigo colado lá nas costas. Sem parar. Movimento dinâmico, tá? Não para. A gente não para em momento nenhum. Então, o músculo, ele quer justamente isso. Ele quer que você pare para ele recuperar. Ele quer recuperar glicogênio muscular. Ele quer recuperar ATP, que é a fonte de energia dele. E se você não parar, ó. O movimento dinâmico, a velocidade, ela vai caindo automaticamente. Porque você vai deputando estoques de hipogênio. Porque você vai destruindo as unidades motoras. E aí você vai chegando a falha concêntrica, que é o que a gente quer. Por que a cabeça está mexendo? E agora? Vai. Aqui, galera, ó. Por que eu pego tanto do pé da cabeça? Não mexe a cabeça, não mexe a cabeça, não mexe a cabeça, não mexe a cabeça. É muito comum quando a pessoa está entrando na fase do desespero, né? Está falhando, ela mexe a cabeça, olha para cima, olha para baixo. Tem um músculo chamado iliocostal, que ele tem inserção aqui no pescoço, nas vértebras cervicais. Pense nas vértebras, coluna. Então, a coluna começa aqui na região cervical. E vai lá embaixo, na região do sacro e do cóccix, do glúteo. Então, quando você vira a cabeça para lá, o que acontece? Virou para a direita, o teu quadril esquerdo levando. Daqui a pouco você está andando aqui, ó. Lógico que não com esse exagero. Mas esses são os mecanismos compensatórios que as pessoas fazem, às vezes, por bobeira. Sim. Ao longo de anos. E aí, de repente, para frente, empurra com o abdômen, vira a cabeça para o lado, juntando tudo isso, joelhinho para dentro. Quando você vê, você está lesionada. Aí foi o leg que machucou. E não é o leg, é a execução inadequada, ok? 3, 2, 1. Ó, já te ajudei a arrancar, por exemplo. Eu estou com a mão aqui, ó. Vamos lá. Eu percebo quando você vai diminuindo a velocidade. Desce. Tem que descer. A qualidade não pode... Isso. Senão não vale de nada eu ter colocado step. Ótimo. E a cabeça está fora do banco. Por quê? Isso. Estou de olho em todos os detalhes. Vamos lá. Bora. Isso. Não pare. Isso. Vou usar o termo chulo. Não estica o joelho. Jamais. Aqui, ó. Porque é ponto de descanso e porque a gente vai sobrecarregar a articulação. Então, ó. Muito mais. Fica, aguenta. Fala lá para eles que você aguenta mais 3. Fala. Eu aguento. 3. Vita a mim. Bora? Faça. 2. Com técnica. Faça. Mais um. Vai. Vai, sim. Aí. Segura. Ótimo. Como não vai? As pessoas que estão te assistindo lá, elas esperaram mais 3 de você e você deu isso para elas. Obrigado. Muito bom. Agora a gente vai fechar na cadeira extensora. Fiz duas séries aqui. Todos os exercícios de movimento de cadeira cinética fechada que a gente fala, que é empurrando a plataforma ou solo. com grandes amplitudes. Então a gente, como motor primário, basicamente trabalhou o quadríceps, que ele é o primeiro músculo a participar, né? Se começou a agachar, começou a empurrar o quadríceps, participa. Mas como você conseguiu sempre passar dessa linha de 90 graus, relação joelho-quadril, sempre conseguiu descer mais. Seu posterior de coxa ativa, ele faz a co-contração do quadríceps, assim como o glúteo faz o arranque. Tanto que eu falei lá para você estar sentindo o glúteo, você falou, tô. Que é percepção corporal também, tá? Excelente. Vem cá. Então eu consigo fazer a regulagem mais perfeita possível para mim. Nem todas as máquinas são dessa forma, inclusive o banco. Então tem algumas pessoas que ficam retinhas aqui na frente. Quanto mais deitado o banco, mais eu tenho alongado a musculatura do retofemoral, que é o músculo biarticular, então maiores as possibilidades de trabalho. Então deitar o banco mais para trás, se existe a possibilidade, eu tenho uma ativação maior do retofemoral. O restante aqui, de forma resumida, bota o pé para baixo, o pé para cima, não muda em absolutamente nada. A não ser que você tenha encurtamento muscular na cadeia posterior de coxa. Mas ativação do quadríceps, não. Então só uma ressa, por exemplo, eu sinto que eu tenho dificuldade de desenvolver essas duas partes, esses dois músculos aqui. Aqui nas extremidades delas? Nas extremidades, é. Vamos ver aqui, vamos ver o que você vai sentir nessa execução, aí você vai narrar e depois você vai falar para mim. Primeiro executa, vai. Está pesado? Ui, tá. Será que é isso? Já está morta, já. Não tem problema. Atenção. Espera aí, só um pouquinho. Eu não sei se é genético ou se é a culpa do carro errado. Creio que não. Vai. Foi. Isso. Ótimo. Veste devagarinho. Mantenha aqui, ó. Abre para mim. Ah, igual. Ó, abre aqui, ó. Nada mexe. Queixinho para dentro. Isso. Para em cima. Vem cá. Olha só. Diz ela que não tem. Imagina se tivesse, né? Olha o vaso lateral aqui até onde ele vai, ó. Vai. Movimento. Continua. Isso. Movimento continuo. Não pula. Não pula. Ajuda, gente. É sempre aqui, ó. Vai, vai. Eu e você. Eu e você. Eu e você. Eu e você. Vai. Desce, desce, desce. Eu te ajudo. Vem. Vem, vem, vem. Três. Não pula. Dois. Eu e você. Aí. Ok. Vem aqui do lado. Come on, man. Vou soltar ela aqui, ó. Ajuda. Ajuda sempre na espuminha ou nos pés de quem está fazendo, tá? Então, a ajuda não é aqui, aqui. A ajuda é sempre nos pés pra você sentir, ter essa mesma percepção de quem está executando o exercício. Ó, vou ajudar ela a arrancar. Foi. Agora é contigo. Vambora. Isso. Ótimo. A lombar não encosta lá, mim. Isso. Amplitude. Sem pulinhos. Isso. Não pula. Não tira o quadril da máquina. Tá tremendo. Você tá com frio, Michelle? Hã? Bora, raça, Lona. Raça. 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 Bora, raça. Olha, filma o rostinho dela. Olha que lindo. Olha o rostinho dela. Vai chorar, Michelle. Vai chorar. Três. Chora, Michelle. Chora. Bota pra fora essa dor. Chora. Chora, mim. Vamos. Mais um. Chora. Chora, mas levanta esse peso. Chora, mas levanta esse peso. Aí, até babou. Excelente. Acordou, Michelle. Chegou. Seja bem-vinda, Michelle. Ah, filma isso que é lindo, cara. Isso me emociona. Olha aqui. Tá chorando, Michelle. Sensacional. Ela me perguntou por que o músculo dela não desenvolve. Eu preciso te responder, não? Hã? Então, não. Não, né? Eu acho que ela deu a resposta pra ela, porque ela não tava levando até o limite que ela pode. É isso. Mas é possível chegar nesse limite sozinha? Não, né? Vamos testar? Não. Vamos testar? Vamos testar. Cameraman. Mas nesse limite, será que alguém consegue? Você vai olhar pra câmera. Baixa pra ela ficar com o queixo pra dentro. Olha pra câmera. A câmera são as pessoas que estão te acompanhando em casa. Eu só vou te ajudar a arrancar. Três. Dois. Um. Fala com você mesmo agora ou com as pessoas. Te incentiva. Vai. Vamos. Eu consigo. Vamos? Vamos? Não para em cima. Bora. Isso. Vamos. Vamos, Mi. Isso. Olha pras pessoas. Olha pras pessoas. Vamos. Não para. Só não para. Vem. Três. Dois. Pras pessoas. Isso. Parou. Manteca. Muito bom. Você é um fenômeno, Mi. Por que você tirou as pernas? Três. Dois. Um. Sem parar. Foi. Um. Para finalizar agora. É possível? Claro que é. Porque você é foda pra caralho. Vamos lá. É ou não é, Mi? Diz. Eu sou foda pra caralho. Eu vou levantar esse peso. Vamos, Mi. Isso. Olha aí. Você não sai. Dois. Vamos. Vamos. Não desiste. As pessoas estão esperando você fazer mais uma. As pessoas estão esperando... Ah, não. As pessoas estão esperando você fazer mais uma repetição. Uma repetição. Uma. Uma repetição. Com esse descanso todo, você vai fazer quanto? Olha aí. Duas. Olha aí. Se é possível ou não é. Três. Sem pular. Fênix. Caixão e vela preta, meu querido. De pé um dois, Aluna. Vai. Ai, eu nunca vou conseguir fazer mais sozinha. Consegue. Claro que consegue. Só com alguma dificuldade pra andar, Shelly? Sensacional. Muito bom. Eu acho que daqui, né? Eu acho que daqui a gente já vai poder encerrar porque a pessoa não tem condições de andar. É isso? Responde pras pessoas por que então o seu músculo da coxa não desenvolveu. Ouvia, Michelle. Vai. Nós temos dois motivos básicos aqui. Talvez uma execução. É execução. Exaustão. E dar o melhor. E dar o melhor. Dar o melhor de si sempre. Sempre que você acha que não vai, você pode ter certeza que pelo menos vai mais duas ou três. Pensa sempre dessa forma. Achei que não vai. Vai. E um exercício como o Leg 45, por exemplo, que poderia ser perigoso a plataforma cair em cima de você. A gente ensinou uma técnica de você mesmo estar se auxiliando. Então, você tá chegando próxima falha com o centro. Porque, pô, eu acho que eu consigo mais. Eu ajudo a empurrar e seguro a descida com o peso da minha própria perna que ela sustenta tranquilamente. Certo? Excelente. Muito bom. Parabéns. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Tá sensacional. Gente, não. Aliás, eu queria deixar aqui um recado. Que o Tomaiolo devia treinar comigo. Você não acha também? Ai, eu acho. Amor, não precisa. O senhor Tomaiolo, né? Já que a senhora Tomaiolo veio treinar, eu quero o senhor Tomaiolo também. Você tá intimado, senhor Tomaiolo. Eu quero deixar você assim, desse jeito. Mas, professor, peraí. Só pra ajudar as pessoas, porque mesmo eu, nesse limite que eu cheguei sem você, realmente eu sinto que seria impossível. Porque a gente tende, né? Eu acho que isso é do ser humano, de quando começa muito a doer, a gente para. Sim. Porque não tem esse incentivo que você dá. Então, pra aquelas pessoas, claro, quem tiver condições, a melhor alternativa que eu percebi aqui é realmente ter um personal. Não tem saída. Sem dúvida. Por isso a valorização do profissional de educação física, mas alguém que realmente seja capacitado. Porque, de repente, você tem um personal trainer ou alguém ali te incentivando, mas te incentivando com um monte de peso, né? Eu vou botar ali o volume de peso e não da forma correta. Então, às vezes, é muito mais seguro você treinar com menos carga e com alguém não te auxiliando, não dando pitaco, porque, de repente, essa pessoa pode te prejudicar. É interessante a gente dar o exemplo contrário também, porque a gente cansa de ver isso nas academias, infelizmente, né? Mas, se você é uma guerreira, é normal, eu sempre vou tentar tirar mais do que você pode, até pra ter certeza que você não tá me enganando. Esse é o meu papel também, mas sempre preocupado com a tua técnica, né? E eu acho que pro nosso primeiro contato foi excelente, né? Nossa, foi ótimo. É difícil quando você não conhece os limites da pessoa, você progredir. E a Michelle, pô, ela falou que tava sem treinar há dois anos, eu acho que você tá me enganando. Adorei. Obrigada, doutor, pessoal. Beijo, gente. Fique com Deus. Fui ótimo. 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 Tchau, tchau.